Batendo na palma da mão Assiste em que a misturou Vamos lá! E aí, novamente, Joe Hirata! 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 A batida do tambor Algo que no Brasil Não me senta, não me senta Já tão bom no Brasil Vem, galera, por roubar-se Só vão comprar o novo Mas dentro da palma da mana Ei! Ei! Assiste em que a misturou São uma muda diferente Mas em outras tradições O que me curte em seu identidade Trabalho, escoragem Mato, emoção Salsinhada de história E o suor de sua mão O Oriente ao Ocidente Nós vamos ouvir No nosso coração A batida do tambor Algo que no nosso que viveu Na mistura musical De amor com o Brasil Vem, galera, por roubar-se São uma coisa da irmã Mas dentro da palma da mana Ei! Ei! Assiste em que a misturou Eu quero que a senhora Ha! 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 E aí! Oh! 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 São culturas diferentes Mas imunas tradições Difficultes emidentes Trabalho em sua anjeitação Seu senhor de história e o senhor de sua mão Oriente no ocidente, nós vamos ouvindo o seu coração Na batida do amor Alguém nunca se viu Não me escuta na música Já tem um bom prazer Ei galera, como faz? Nunca vou contar então Batendo pra palma da mão Ei! Ei! A sujita misturou A batida do amor Alguém nunca se viu Não me escuta no tempo Já tem um bom curativo De cadeira do compasso Não me escuta no tempo Batendo pra palma da mão Ei! Ei! A sujita misturou Alguém nunca se viu Ei! Ei! A sujita misturou Quem é a senhora? Você? Pode passar por lá?